Quem que é Menadiel? É o Matheus lá do meu. Isso não é nome de gente, é? É porque tem a série Lucifer, aí o irmão do Lucifer é o negão e ele chama Menadiel. Calma, calma que eu tô saindo, hein? Ó, o cara vem rasgando. Matheus! Quem é? Oi, Mônica, é a Erika. Oi, não, é que a Mari pediu pra me ligar pro Matheus, pra lembrar ele de levar a blusa do Mac Dia pra ela, por favor. Ah, então tá bom. Ô, vocês pegam meu tênis? Obrigada, neguinha. Vê. Eu não. Erika, vê se meu tênis tá aí. Tá aqui, Mané. O tênis é seu, quem tem que ver esse tênis tá seu, sim. Mané, que pegou pesado, hein? Ué, irmão, mas quem colocou ele no... Eu aprendi uma palavra nova hoje, pelo menos. Tá bom demais. Como que chama a palavra? Ramelão. Siga em frente. Agora vocês vê se as coisas não tá coisada. Se o mundo não tá virado. Siga em frente. Quando quem são consciência é um filho, chamaria o pai de ramelão? Siga em frente. Que era que eu falei isso? No mínimo tem que falar pro pai o que significa o primeiro ramelão. Não deixar eu com cara de taxa no mercado. Tipo assim... Ah... Deixar eu com cara de taxa no mercado sem saber o que é o xin. Tipo assim, ó, vai fazer o arroz, mas não vai ramelar no arroz. Ou seja, não vai queimar o arroz. Não, mas tudo bem. Eu preciso saber o que significa. Não tem problema. Tô dizendo. Agora, mas não valeu. Na hora eu não sabia. Tipo, ó, ramelão, amizão, parça. É, tipo, ah, vai lá buscar alguma coisa e esquece o que que era. Ramelão na missão. Na missão. Ah, é? É. Então o ramelão na missão toda hora? Direto. Ah, o Coiso... Ih, o Sol tá pegando na câmera. Não vai prestar isso daí. O Coiso manda abraço pra você toda hora nos vídeos. Diogo Pantera Negra. Ai, manda mesmo. Ai, meu pai. Tira daí, então, é. Por favor. E eu vou pôr... É só apertar o negocinho ali, ó. Siga em frente. É o negócio que tá aí. A 20 metros. Não, é que se cair o Sol tá aí, ó. É porque o Sol tá pegando na câmera. Aí, em seguida, a esquerda. E ele não fica, legal. Que esquerda, Robinho? Aí, nós vamos fazer esse vídeo. Estamos numa aventura maravilhosa de volta. Calma, filho. Eu sou... Siga em frente. Eu vou bater naquele carro branco ali. Ele vai ter que pagar o banal. Vire a direita. Caramba. Lógico que não. Quem bate atrás que tá errado. Vire a direita. Só que o cara tá vendo que eu tô saindo agora. Eu tenho que ir lá na casa do chapéu. Ô, manda o Robinho calar a boca. Em frente. Deixa ele. Eu nem vou falar nada. Ai, hoje tem pedal solidário, pai. O que é pedal solidário, parça? É o primeiro pedal solidário pelo Mac Dia Feliz. Pra você se inscrever no pedal, você comprava. Falou ali no vídeo. Você. Embora que quando o vídeo for, já passou. Mas tudo bem. Mas foi o primeiro pedal solidário. Aí ele tá aí, mano. Que dia que é o dia, Feliz? Hoje. É hoje? Por que é o dia do seu aniversário? Porque eu sou... Ah, não, 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 não. Não, eu vou falar com o Francisco lá do Mac pra coisar. Que Francisco, o Emerson? É. Dobre a direita. Não, o Zé é o da minha loja. O que que o Zé é? O Zé é gerente de loja. O que é que tu precisa? Eu preciso de um jato, Zé. Será que eu sou falar pro Zé que eu preciso de um jato? O Zé foi pra Miami Beach. O Zé é o que tirou a foto comigo? Não, aquele é o Emerson. Qual que é o... Eita. Mas se o Zé... Nossa, molhou. Olha a polícia. Nossa, eu tô sem cinto. Com cinto, é? Ai, cacete. Tá vendo? Tá vendo, gente? E eu sou um pai exemplar, hein? Rabelando na missão. Um homem na frente. Fabinho, você não tem muito... Atrás também precisa, sabia? Logicamente. O papi está com cinto. A Erika pensa que só porque é aniversário ela não precisa usar. Não, eu acho que fizeram alguma coisa. Ah, é amigo da mulher. Ô, sua velha. Vocês não assustam a nós desse jeito, hein? Agora pode tirar o cinto, hein? Não pode tirar, não. Não, mas não dá pra prender. Por que não? Porque tá difícil. Ah, tá. Filma aí. Não dá pra prender o cinto. Por quê? É que eu já tô... Ele não cabe, não serve. Mentira. Ele não estica o suficiente. Estica assim. Não estica, não. Meu neném loiro me ligou. Quem? Meu neném loiro. Quem que é o neném loiro? O Joaquim. Porque aquela menina, ela tá na onde? Que ela ligou pra você? Eu acho que ela tá na sogra dela. Tomando uma prendinha. E aí, Erika? Você vira... Ai, Joaquim me ligou. Fala bem, Erika. O Joaquim... Joaquim Fênix. É Joaquim. Como que escreve o Joaquim dele? É famoso também ou é normal? Não, é o Joaquim normal. Jota? É. É. Akin. E você for ter um filho e você pôr o nome de Joaquim nele, tem que pôr Roaquim, hein? Ó, Roaquim. J-H-O-K-I-N-N. Nossa. Que nem o... Tão ouvindo, Vitor Hugo. Que nem o Roaquim Fênix do... Nossa Senhora, eu tô ouvindo isso. Siga em frente. O que que tem o Vitor Hugo a ver com isso? Não, porque quando a gente tiver o filho, vai ter que pôr o nome assim da criança. Vire à direita. Porque é eu que vou mandar no nome. Ah, além dos pais já não bater muito bem. Claro, claro. Mil metros. É por isso que eu vou... Quando eu tiver um neto. Mas isso é planos futuros, futuros, né? Nossa, daqui 10 mil anos. Ah, bom. Eu não tô preparado psicologicamente ainda pra isso. E nem eu. Caramba. Não tem dinheiro pra criança. Uma criança. Não. E neném é muito caro. Neném pequeno é caro, filho grande é caro. Eu não sou cara. A hora que eu descer, vou ter que dar uns tapas no Robinho pra ele parar de graça. Nossa, da hora que nós saímos no mercado, ele tá. Se ele parar mais uma vez, ele vai ver só. Ele que sabe. Ele que conhece. Cris. Olha o grilo. Ele falou em... Em libras. Não pode falar em libras. Ok. Siga em frente. Eu falei que... Robinho, para de graça. Não é ele. Olha o lugar aromático. Aqui tem um aroma diferente, né? Não tem? Deus é mais. É pipoca de micro-ondas de presunto? Ai, credo. Nunca mais como pipoca de micro-ondas. Por quê? Nojento. A hora que alguém for falar assim, É, que é pipoca de micro-ondas de presunto? Você fala assim, Aí quando a barriga fica... Aí vai... Aí sobe até a garganta. Acida. Fazia tempo que eu não vi acida. A eribã da eretá. A acida tá acabada. A acida, a eribã. Ué, que você não viu o meu status, né? Eu fiz uma voz legal lá no porão. Eu falei pro senhor que eu vi o status. Mas você não mandou nenhum recadinho pra mim. Falando, ai, que legal. Você é legal. Uhul. Que very good. Tá vendo como que é, coisado, o negócio? E você manda nos meus status? Eu nem vejo status. Ah, então. Eu só vejo o meu, porque os meus eu acho legal. O meu também é legal. Eu nem sabia que o pessoal ficava vendo status. Outro dia eu pus um lá, 45 pessoas viu. O meu vê 60 e poucas pessoas. O meu já parou lá no lugar, mano. Como que eu vou pôr esse carro lá dentro agora? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, gente. Foca, foca, foca. Silêncio. O que? Você chegou ao seu destino. Ó, quando vocês for pro cemitério, vocês não ligam o GPS, hein? Deus, eu já vai. E a hora que você chegar no cemitério, ele vai falar assim, você chegou no seu destino. Falou. Siga o líder. Segue, segue, segue. Segue. E aí E aí